E aí pessoal beleza Nico carlova e quem está falando e no vídeo de hoje de The Division vou mostrar para vocês aí como farmar materiais de forma infinita isso mesmo pessoal você vai conseguir aí grafitar bastante material eu não sei ao certo tá porque eu não me aprofundei não sei ao certo se é viável fazer esse bug tá vai aí levar um tempão aí para você fazer é chato mas prestem atenção aí na mecânica de como efetuar esse farm aqui de materiais infinito olha só digamos que eu tenha ido lá na zona cega tá e extraído alguns materiais aqui para o meu baú ok olha só não tem nada aqui no estoque mas aqui itens extraído tem esses aqui ok vamos colocar tudo no inventário peço desculpas aí pelos ruídos é feriado pessoal tá na rua gritando para caramba enfim vamos lá ok e o que fazemos agora mandamos para o estoque tá olha só eu vou substituir essa arma aqui porque essa aqui tá piorzinha né olha só vou mandar para o estoque é isso tudo aqui vou mandar para o estoque isso daqui vou mandar para o estoque você vou mandar você para o estoque vou mandar você para o estoque você também para o estoque você também para o estoque ok acho que tá bom aqui para que vocês entendam como que vai funcionar o nosso esquema aqui para tá farmando beleza olha só feito isso pessoal tá no estoque ok vamos verificar o nosso estoque olha só está aqui no nosso estoque esses itens aqui que extraímos lá na zona cega tá repetindo eu não sei tá eu não me aprofundei muito para saber se é realmente viável não vou destruir esse colete não está colete aqui tá bonzinho ok e o que você vai fazer você vai simplesmente deslogar do jogo vamos deslogar e para isso pessoal é preciso que vocês tenham um personagem recém criado tá o percurso que você vai fazer que esse personagem recém criado é apenas levar ele até a base olha só já deslogou aqui está o meu personagem recém criado ele é um level 4 tá vamos entrar aqui e logar com ele é que vocês entendam como vai funcionar claro que você pode avançar com esse personagem até que comecem a aparecer lá é itens roxos para você comprar no vendedor tá isso daí sim vai te facilita vai te facilitar muito o seu farm aqui de materiais de formas e de forma infinita né porque existe uma certa quantidade agora de materiais que você tem que destruir para transformar no material amarelo tá portanto como eu vou tá apenas demonstrando para vocês nesse vídeo aqui vai ter materiais apenas verde lá no vendedor da base tá se você quiser ter um farm mais rápido mais eficiente leva o personagem até aparecer itens roxo para você comprar e aí vocês vão entender o porquê de você comprar itens lá na base tá vamos lá tá carregando aqui vamos meu filho lerdo olha os cachorros latindo na rua é tira dente é festa é feriado é leve um barulho é é vovuzela é criança gritando então jogando pinhão lá né que a natel recomendou jogar jogos que não que não usem de internet estão lá com bolinha de gude pinhão taco já já vou lá soltar um pipa também que não usa de internet e é isso aí vamos lá olha só como que vai funcionar lembra que coloquei aqui os itens no estoque que fazemos agora é retirar para o inventário tá vamos retirar os itens do estoque para o inventário beleza e o que vamos fazer é o seguinte pessoal olha só como eu havia dito é preciso você avançar com seu personagem até que apareça itens roxo aqui até mesmo azul está para você comprar porque nós tem o valor de que você compra muito barato muito barato e o que você vai fazer notem o valor de venda de uso do item extraído lá na zona cega é 17 mil ou seja quantos digamos assim 302 tem dentro de 17 mil a vendemos ok só para que vocês entendam ó olha aqui três mil setecentos e quarenta vendemos ok estamos fazendo dinheiro beleza vamos vender isso aqui também vamos vender esse outro aqui também vamos vender essa caralhada toda aqui ok fizemos dinheiro pra porra aqui não é e os itens para você comprar olha só o valor muito muito barato e o que você vai fazer você vai comprar esses itens aqui vai comprando até lotar sua mochila claro se fossem itens roxo tá seria um pouquinho só mais caro mas te daria aí sim uma possibilidade de farm muito mais eficiente o vídeo apenas para mostrar a mecânica de como fazer o truque tá e aí o que você vai fazer você vai pegar os itens que você acabou de comprar todos esses itens verde aqui e mandar para o estoque beleza manda para o estoque vamos ver se acabaram os verdes acabaram que ele ali não tava ok tá no estoque beleza fazemos novamente é deslogar e loguemos com o personagem principal eu tô batendo na tecla de que você deva levar o seu personagem recém criado até que apareça lá itens roxo tá que vai te dar um farm muito monstro você vai conseguir farmar aí de uma forma mais eficiente aí os materiais ok continuar a partida aqui com o meu level principal eu vou pôr pra você não vou deixar de ver o que você vai conseguir você vai ser que você vai conseguir eu vou deixar você消are o seu planeta para eu começar a ver você vai conseguir fazer o seu plano Se inscreva no canal. 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 Beleza? Então é isso aí pessoal. Espero que tenham curtido. Tá aí o vídeo. Hoje. Dia de Tiradentes. Mais um vídeo aí. Pra vocês. Farmarem. Sossegada aí. No feriadão. Minico Carlotti com vocês. Falou.